Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para responder uma tag que chama-se Você Prefere Reticências? Essa tag eu achei bastante bacana porque a gente não precisa apresentar livros para falar dela, a gente só tem duas opções, em 10 perguntas que vamos fornecer duas propostas, eu tenho que dizer qual delas eu prefiro em relação à leitura, gênero de livros e etc. Eu confesso que eu não pensei em nada, eu só vi a tag rolando em diversos canais, vou deixar até o link para o canal original aqui embaixo que criou a tag, e eu fui escutando respostas e eu não parei para pensar, então vai ser meio na raça. Então a primeira pergunta dessa tag é o seguinte, ler apenas trilogias ou livros únicos? Acho que eu prefiro ler livros únicos, porque as trilogias, elas são muito bacanas para a gente conhecer mais o personagem, ficar mais tempo naquela história, eu adoro ler trilogias e sagas, porque a gente desenvolve mais, e quando você gosta desse ambiente, ainda mais quando é um ambiente fantástico, você tem mais tempo para passar ali dentro, é muito legal, mas elas tendem a enrolar, e eu acho às vezes que como um livro único, um livro de 200 páginas, pode ser um livro mais gorduchinho, a gente consegue conhecer bem o personagem, conhecer bem uma atmosfera, e sem enrolação, tem autores que sabem fazer isso muito bem, a gente se sente próximo do personagem, então acho que livros únicos em vez de séries. 2. Ler apenas autores homens ou mulheres? Faz diferença? Né? Meio preconceituosa essa pergunta, não gostei. Sei lá, não vou responder mulheres, porque, ó, vivo o feminismo. Acho que eu vou responder homens pelo fato dos meus escritores favoritos serem homens. Então, sei lá, o Gabriel Garcia Marques, que é um fulano que eu amo muito, o Graciliano Ramos, que é um dos meus escritores favoritos brasileiros, né, em poesia até eu gosto muito, muito do Vinícius, do Drummond, acho que os homens prevalecem, acho que os homens escreveram durante mais tempo, então a gente tem mais obras de autores masculinos, né. Eles ganham nisso, não em ser melhores ou piores. Ah, sei lá, homens só pelo fato dos meus favores serem homens, tá? Nada mais. Três. Comprar numa livraria física, exemplo, a cultura, assim, ou comprar num submarino online. Nossa. Tá, por mais que seja legal, assim, eu gosto muito de ir em livraria, sentar, ficar folheando, ficar fuçando os livros, mas eu gosto muito da comodidade de poder sentar na minha casa e passar o tempo que eu quiser na internet. Silêncio, sim, pessoas esbarrando e tirando o livro da sua mão, ou se aqueles atendentes, assim, que servem, que eles vieram de outro planeta, né, ou de outro país e não sabem, sabe, digitar o nome de um escritor pra procurar o livro. Meu Deus, não dá muito pânico quando você vai em livraria e você não consegue achar nada, sabe? Aquelas livrarias meio blockbuster, assim, que tem nome, mas não tem conteúdo. Aí você vai lá, um negócio gigantesco, parece quase um parque de diversões, mas você chega lá em livro, bom mesmo, é difícil de achar, tudo tá muito perdido, fora de lugar, a gente só vê aquelas bancadas de livros popstars sendo vendidos e livros de escritores bacanas você acaba não encontrando ou fica, sabe, na última esquina, sabe, da prateleira e tal. Tá virando muito, sabe, muita enrolação. Quando a gente fala de cultura, ainda tudo bem, né, se eu tivesse que escolher entre a livraria cultura, essa física, até que eu teria uma pesada, mas eu ainda prefiro gastar o tempo que eu quiser na internet. Eu gosto muito de fazer compras por internet de livros, ainda mais assim de madrugada à noite, porque eu fico o tempo que eu precisar. Eu fuço, eu fuço em várias edições, em diversos sites, pra saber qual edição que eu quero do livro, pra comprar no site. Eu não tenho necessidade de ficar pegando nele. Eu vejo se é capa dura, se é paperback, se tem comentário, se não tem. Isso assim, o Google me oferece vastamente. Eu não tenho essa... Eu não gosto desse negócio de gente encostando, dependendo de um vendedor, e você ter que ficar transitando pra achar o negócio. Eu gosto da comodidade. E gosto bastante das promoções do Submarino também. Então, eu acabo comprando vários livros umas loucuras dessas do Submarino. Então, eu acho que eu prefiro a internet. Eu gosto muito da livraria, mas a internet acho que facilita a vida hoje em dia. Bom, questão 4. Todos os livros virarem filmes ou séries na TV? De novo a gente volta, né, pra um livro ou uma trilogia. De novo, eu prefiro filme. Eu acho que as séries muito mais que as trilogias. Elas enrolam muito. Eu acho que o filme dá conta, é muito legal. Eu acho preferível porque é mais condensado e é mais emocionante. A série a gente fica uma semana esperando o negócio acontecer. Parece novela, sabe? Me irrita. Não. Tá, questão 5. Ler 5 páginas por dia ou 5 livros por semana? Não dá pra fazer os dois assim, sabe? Nas férias, é muito legal ler, tipo, muitos livros, né, num momento só que você tem mais tempo, dá pra você se dedicar, mas eu sinto que a gente, né, sente menos no livro. Acho que quando a gente vai lendo aos pouquinhos, a gente vai pensando no livro ao longo do dia, quando você não tá lendo, e tem aquela vontadezinha de, quando eu chegar em casa hoje à noite, antes de dormir, eu vou poder ler mais um pouquinho. Então, acho que 5 páginas por dia é mais gostoso. A gente vai pegando melhor o livro. Mas 5 também precisa de 50, né? 5 é muito pouco, né? Bom, é isso. Questão 6. Ser um crítico de livros ou um autor? Crítico de livros. Então, acho que depois de ter feito uma faculdade de letras, e a gente ter aprendido todos os erros possíveis e imagináveis que um livro possa ter, e ver tantas coisas que a gente tem que analisar numa obra, eu acho que eu não seria nem um pouco capaz de criar uma coisa assim. Não sei se eu tenho essa paciência, esse olhar. Eu sou treinada pra ver aquilo, pra enxergar uma característica muito boa ou uma coisa muito ruim. Agora, não se treina pra fazer. Você, sei lá, tem um talento ou você fica brigando consigo mesma. Acho que não é uma questão meio de educação. Não sei. Não sei, ser escritora eu acho que tem que ser da pessoa. E eu acho que eu não tenho isso. Acho que eu não teria paciência de dedicar, assim, anos da minha vida em cima de um único livro. E ficar, sabe, matutando metáforas. Eu gosto muito de analisar isso, de ver, né? E de elogiar quando o negócio tá bom e chorar junto com o livro. Mas acho que criar eu não teria esse talento. E acho que é uma coisa meio pesada. Deve ter aquela agonia de você ficar escrevendo aquilo, sabe? Anos a fio. Eu não consigo dormir. Ai, eu não consigo, gente. Eu preciso, sabe, tipo, pá, 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 o negócio feito, terminado. Anos, sabe? Nove anos pra escrever Sagarana, sabe? Grande Sertão Veredas. Nove anos? Não. Tá? Crítico. Acho que é melhor. Bom, questão sete. Apenas ler os seus vinte livros favoritos para sempre ou somente ler livros novos que nunca li antes? Livros novos. Eu não gosto de reler os meus livros favoritos. Porque os meus livros favoritos, eles são favoritos porque eles estão atrelados a sentimentos do momento. Então, assim, sei lá, a minha lista dos dez, cinco livros favoritos estão, não é só pela história, é só pela escrita, mas é porque o momento que eu estava vivendo casou com aquilo. Então, eu tenho muito medo de pegar e ler de novo alguns anos depois, alguns meses depois, sei lá, em outra vida. Porque eu sinto que eu vou estragar aquilo, que não vai ser do mesmo jeito. Porque eu vou analisar, sabe, com outro olhar, com outras percepções e eu vou acabar não gostando. Então, eu não gosto de reler os meus livros favoritos. Eu leio uma vez só e, sabe, deixa ser. A não ser, né, se um dia eu necessitar realmente ou, sei lá, estiver muito velha e me der vontade. Eu prefiro ler coisas novas e conhecer novos livros favoritos. Eu acho. Bom, e aí? Questão oito. Ler, ser um bibliotecário ou um vendedor de livros? Bibliotecário, eu tenho essa impressão de que é uma coisa meio tediosa. Sabe? Acho que vendedor de livros. Vendedor porque eu acho que está faltando. Vendedor de livros, né, assim, um cara que sabe do que ele está falando. Está faltando muito. O cara não sabe nem mais digitar o nome do escritor, né. Quanto mais eu sabia te indicar um livro da hora. É difícil você chegar em uma livraria, assim, aleatoriamente, para você ir comprar um livro que você vai escolher naquele momento. Então, ainda quando você vai, por favor, nunca peça para um vendedor te ajudar, porque, meu Deus, eles não têm mais essa capacidade. Parece que os caras que estão lá, eles não leem mais. Não sei se é que as grandes livrarias hoje, elas também viraram grandes vendedoras de tudo, não só de livros, né. Você entra numa saraiva da vida, ela quase que vende roupa lá dentro, né, calcinha, porque, gente, o que é aquilo? Vende muita coisa. E parece que os caras já não, né, já não têm mais aquele amor. Aqui na minha cidade, é uma cidade, sabe, relativamente, é média. Tem uma livraria decente, uma, que você chega lá e deve ficar conversando com o balconista, porque ele leu tanta coisa, tem um clube de leitura, e é tão legal, sabe. Mas é uma, numa cidade gigante, dentro do shopping, imagina, você nunca vai conseguir fazer isso. Então, acho que eu gostaria de ser uma vendedora de livros, sabe, pra poder ler e saber indicar e saber conversar e instruir as pessoas. Acho que seria interessante, seria divertido também, né. É mais gente, né, deve ser legal. Não sei, bibliotecário parece uma coisa, aquela tia de óculos, bom, também tem de óculos, mas aquela tia, sabe, coquezinho no cabelo, óculos, aquela sainha no joelho, super cara de brava, que fica batendo em você quando você fala alto, espirra na biblioteca, não, vendedora de livros. Bom, nona pergunta, ler apenas o seu gênero favorito ou poder ler todos os gêneros exceto o seu favorito? Bom, eu não tenho gênero favorito, então isso me leva a ler todos, né, tá, eu tô roubando. Não, sei lá, se eu fosse escolher, sei lá, eu gosto muito de fantasia, aí de repente eu tenho que ler tudo, menos fantasia, eu acho que ainda prefiro ler tudo, porque eu, eu acho que eu vou acabar gostando de outras coisas também, porque por mais que fantasia seja uma coisa favorita, eu acho que fica meio maçante, ou drama, se só ver drama, você corta os pulsos um dia, sabe, então eu acho que é, que é, né, ler mais iria me ajudar, do que só aquele gênero, talvez, pode ser. Última pergunta, ai, é sofrido fazer isso, não tô gostando. Dez, ler apenas livros físicos ou e-books? Ai, pergunta ridícula, físico, é lógico, tá, tem, você vira a página, você bota marcador, você carrega, sabe, você protege da chuva, como se fosse o filho, tem cheiro, né, você sabe quando o papel é bonito, que você vira a página, você fica, ai, tô avançando no livro, e você passa o bom, é lindo, gente, eu sei que parece meio tara, né, mil e cinquenta tons de cinza, mas não sabe mais o que isso, mas sei lá, amor por livro, eu sei, mas e-book é muito chato, dói o olho, aquele negócio brilha, ai, horrível, horrível, sabe, sei lá, precisa de bateria, livro não precisa de bateria, é, isso é meio retrógrado, né, mas eu prefiro livro físico. Bom, gente, essas foram as dez perguntas, que difícil, acho que eu não quero mais brincar disso, de ficar escolhendo coisa, ou pelo menos tentar pensar antes, porque acho que ficou meio confuso o livro, o livro, o vídeo, tá vendo, eu não consigo nem pensar direito, gente, melhor parar de falar, tchau.